Alice e Martins se beijam e Alice se arrepende e tenta fugir. Martins a detém e pergunta por que ela tem tanto medo de se apaixonar novamente. Culebra pergunta a Miranda qual o plano e ela lhe diz desaparecer. Para ele parece perfeito. Iaia relata o desaparecimento de Miranda para Yara. E Yara tenta tranquilizá-la porque se encarregará de encontrá-la. Moisés avisa Paulo para ficar longe de Yara porque ela é sua noiva e informa que agora vai cuidar de seu caso. Yara conta a Gonçalo sobre Miranda e o cancelamento de seu casamento. Paulo diz ao seu companheiro de cela do casamento de Yara. Julieta ouve a oferta de Sérgio sobre viverem juntos, mas ela duvida de suas palavras. E para acreditar nele, ele deve admitir isso para o mundo. Sérgio aceita, mas até que ele seja divorciado. E Julieta decide dar-lhe uma chance. Martins diz para Alice que ela tem o direito de amar novamente porque ela merece. Ela pede paciência e ele responde que sua paciência é bíblica. Quando eles estão prestes a se beijar novamente, batem na porta. É Karina para comunicar a situação sobre o roubo na casa de Carlota. Mas a conversa torna-se muito desconfortável para os três. Karina se retira e Alice o questiona que tipo de relação que os une. Eva ouve Yara e Gonçalo falarem sobre o cancelamento do casamento e fica escandalizada e diz que a família está fora de controle, mas ela vai resolver. Moisés visita Mujica e diz a ele que agora ele será o advogado de defesa de Paulo. No entanto, é claro que ele não pretende defendê-lo. Paulo diz a seu amigo de cela que planeja falar com Yara para reclamar a visita de seu noivo. Yaya comunica a Eva sobre o desaparecimento de Miranda. Miranda questiona a Culebra se ele não tem algo melhor para fazer, como está com a equipe de games e dá beijos a Nicole. Mas ele nega e declara que prefere estar com ela. Martin deixa claro para Alice qual a relação que ele teve com Karina, já que acabou e não era sério. Nesse momento, o telefone de Alice toca e a Eva notificando sobre o desaparecimento de Miranda. Alice tenta localizá-la, mas Miranda não responde. Martin se oferece para entrar em contato com o amigo e localizar o telefone de sua filha e Alice o agradece. Rebeca teve um ataque de crise no estacionamento da universidade e uma conhecida a trouxe para casa. Fábio agradece e se despede dela. Ele sobe para ver Rebeca e ela confessa que ela perdeu a noção de tudo e isso o assustou. Fábio o abraça e diz que tudo vai ficar bem e eles vão ver um médico. Samuel diz a Fernanda que o espera em sua casa e ela lhe exige que ele saia de lá ou ela vai chamar a polícia, mas ele é a ameaça de morte. Gonçalo vai ver Fernanda e descobre sobre os atos de Samuel e sai para tentar tirá-lo de lá, mas ela o impede e eles começam a se beijar. E Aya os vê se beijando. Sofia chega com Carlota inesperadamente para ver Martin, mas ele foi com Alice procurar Miranda. Elas se encontram com Karina e ela lhe conta sobre o encontro de Martin com uma mulher e sugere que ele está muito ocupado e por não abrir a porta para elas. Colebre e Miranda chegam a um hotel onde são cobrados por serem menores de idade. A princípio não os aceitam, mas eles não tem escolha onde ficar e Colebre diz a Miranda que não pensou que estaria naquela noite em um hotel de beira de estrada, sozinho com ela. Inicia o noticiário e Julieta dá a auditorial, mas acaba por ser bastante agressiva ao ponto de vista de Sérgio. Ele recebe a ligação de Eva, notificando-o do desaparecimento de Miranda e que Alice foi com um amigo para a rodoviária para localizar sua filha. Sérgio então questiona qual amigo e Tiago sabe imediatamente que é Martin, pois avisou ele que não chegaria, pois estava atendendo uma emergência. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Tchau! Tchau!